Música Dirigir é um ato automático para muita gente, às vezes pode ser algo que faz parte da nossa rotina, acabamos por não prestar tanta atenção como deveríamos, podendo vir causar um acidente de trânsito. Pressa, celular, preocupação, ansiedade, tudo isso está na lista dos fatores que não combinam com a direção e que atire a primeira pedra quem nunca se distraiu dirigindo. Celularia, as pontas, o boleto, faz a gente distrair sim. Fico focado no trânsito por enquanto, é, é grande parte. E para que a distração se torne um acidente de trânsito, é rapidinho, um piscar de olhos. Para se ter uma ideia, dois segundos de falta de atenção a 60 km por hora. É como se o carro percorresse 34 metros sem que houvesse motorista. A falta de atenção, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos que contribuem para a ocorrência de acidentes. O motorista, ele tem que ter a todo momento o domínio da realidade situacional em seu entorno. Muitas coisas levam o ser humano a não se concentrar na direção, vamos dizer assim, problemas pessoais, problemas no trabalho, aqueles próprios kits multimídia que tem no veículo. Muitas pessoas se distraem com o celular, em que seja proibido dirigir manuseando ou usando o celular. Acaba tirando a atenção da pessoa. Todos esses elementos podem diminuir a concentração dela a um nível em que ela não perceba o que está fazendo. E se envolve em um acidente. E muitas têm sido as ocorrências por falta de atenção, no trânsito urbano e também nas rodovias. Veja este acidente na BR-277 no Trevo Portal. A condutora não percebeu o ônibus e simplesmente atravessou a BR. Parou sobre o canteiro, tentou retornar batendo mais uma vez contra um caminhão. E episódios assim não são nada raros. As câmeras instaladas no trecho capturam flagrantes e mais flagrantes. A falta de atenção pode levar inclusive ao cometimento de infrações. A pessoa não está concentrada, não vê a sinalização, não interpreta aquilo. Além de provocar o cometimento de infrações, também contribui para gerar ocorrências de trânsito. A falta de atenção no trânsito fere princípios da direção defensiva, que são conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. E segundo o Detran, enviar uma mensagem de texto enquanto dirige faz com que o motorista aumente em até 23 vezes a chance de causar ou de se envolver em um acidente. Em chamadas de voz, a atenção e a capacidade de reflexo caem 37 vezes. O cansaço, a fadiga após dirigir por muitas horas também pode causar desatenção. Basta um segundo de desatenção para que possa haver uma colisão. O uso do celular pelos motoristas tornou-se a terceira maior causa de acidentes no país. Trânsito é coisa séria. Um vacilo qualquer pode custar a vida de alguém. Eu estou sempre atenta, procuro, nunca aconteceu de passar sem o sinal estar verde. Ter um veículo andando sem a devida atenção é como estar deixando ele ir sozinho. Nós precisamos nos concentrar para evitar acidentes. Fernanda Tuigo, falando em trânsito ainda, a ação de conscientização de motoristas, pedestres e ciclistas sobre a importância de todos no trânsito serão realizadas na próxima semana. Fernanda. Isso mesmo. Começa amanhã a Semana Nacional do Trânsito e a Eco Cataratas tem toda uma programação aí. É sobre isso que eu converso com o Vanderlei Simão, que é gerente de atendimento ao usuário. O que inclui nessa programação e por que desse tema? Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Boa tarde a todos. O grande objetivo é conscientizar. Exatamente. O grande objetivo é conscientizar os usuários aí em parceria com outros órgãos, tipo COTRAN, PRF, para fazer essa conscientização aos nossos usuários, aí abrangendo aí de Foz do Iguaçu a Guarapuava. Teremos aí ações em cinco cidades aí, abrangendo aí esse trecho de Guarapuava a Foz do Iguaçu. E aqui em Cascavel a gente tem um cenário diferente, as obras no Trevo Cataratas também ao longo da rodovia e essa conscientização envolve também a questão do cuidado no trânsito. Exatamente. Inclusive faremos aí um café na passarela, né? A nossa nova passarela que está aí à beira aí das obras do Trevo Cataratas, né? Para que possamos aí estar conscientizando aí os moradores, principalmente do bairro aí, que trafegam aí como pedestres aí na passarela. Obrigada pela sua participação. Então é isso, né? Amanhã começa a Semana Nacional do Trânsito e a gente pede o de sempre. Respeito, cuidado, porque estamos falando de vidas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Fernanda, pelas informações. E o que tem tirado também o sono dos motoristas é o valor da gasolina, hein, Dani? Tem mesmo, Ivan. O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana seguida nos postos de todo o país. O aumento representa uma alta de 0,86%. A sequência de reajustes deixa o Eliseu sem opção, pois depende do carro para trabalhar. R$ 50,00 não dá nada, mas o preço que está aumenta toda semana, isso aí, né? Sei lá onde é que vai parar. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que apontou que o preço médio subiu para aproximadamente R$ 6,00 por litro, uma alta de 0,86%. Ao todo, nos 4.434 postos pesquisados pela agência entre os dias 5 e 11, agora do mês de setembro, foi constatado que o preço máximo chegou a R$ 7,18 o litro e o mínimo não baixou dos R$ 5,15. O preço do barril do petróleo está subindo, obviamente, no mundo todo, porque a economia do mundo está se recuperando e, consequentemente, consumindo mais petróleo. Não só em forma de combustível, mas o petróleo também é matéria-prima para muitos produtos que são produzidos no mundo. A desvalorização da moeda e a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o chamado ICMS, ainda impactam diretamente nesse reajuste. A população cobra da Petrobras uma posição e o governo federal fala que a culpa não é da Petrobras, e sim dos governos estaduais, que é onde tem o maior custo dentro dessa composição. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em novembro, podem sacar, a partir de hoje, a quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal no dia 29 de agosto. O saque, atenção, pode ser feito nas agências da Caixa, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. E atenção, instituições que fazem parte do programa Nota Paraná. A partir de segunda-feira, dia 20 de setembro, acontecerá um treinamento online para esclarecer dúvidas gerais e sobre o cálculo de crédito, prestação de contas, doações, sorteios, atualização de cadastro e outros assuntos. Ao todo, serão 14 turmas disponíveis do dia 20 de setembro até 30 de novembro, com treinamentos de manhã e à tarde. Para participar, não é necessário fazer inscrição. Os treinamentos acontecem de forma online pela plataforma Teams. O cronograma, com as datas e horários das turmas e outros detalhes do treinamento, podem ser consultados lá no nosso portal taruba-news.com. No próximo bloco, tem ação voltada ao meio ambiente em Cascavel e Toledo. Você também vai acompanhar como foi a inauguração da cidade do idoso em Cascavel. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho